E a gente abre a edição de hoje falando de eleições. Hoje foi dado um passo importante para as eleições que serão realizadas no próximo dia 2 de outubro. A Justiça Eleitoral começou a preparar as urnas eletrônicas para a votação. O início do processo é simultâneo em todos os cartórios do Estado. Todas as 11.557 urnas de São Paulo, incluindo as de reserva, passarão pelo processo de geração de mídias, inseminação e lacração das urnas. Tem que ficar atento na geração das sessões, se todas as sessões estão presentes nessa geração de mídia, se todo o local da zona eleitoral está presente, essa é a preocupação. Em Aracatuba, cerca de 500 urnas vão passar pelo processo, que precisa ser acompanhado de perto por dois juízes eleitorais. É como se estivéssemos na fase inicial de um contrato, onde as testemunhas estão atentas para que tudo esteja nos conformes. Hoje, no Estado de São Paulo inteiro, começa a cerimônia de geração de mídias e depois inseminação das urnas, que as urnas vão ficar todas preparadas para as eleições que se aproximam. Para esta parte de alimentação das urnas, basicamente o coração são essas duas peças chamadas de mídias. A grande grava os dados dos candidatos e também o resultado das eleições computadas por aquela urna. A pequena armazena os dados dos eleitores. As duas mídias são inseridas nas urnas e só depois disso ela receberá um lacre laranja, o que finaliza o processo. É um processo relativamente lento, é um período estipulado pelo TRE para que esse procedimento de implantação das mídias, carregamento das mídias e geração dos lacres seja feito no período de hoje até o dia 29 de setembro. O procedimento é realizado em cerimônia pública e pode ser acompanhado por partidos políticos e público em geral. Durante todo esse período o cartório fica aberto ao público, aos interessados, sociedade civil, autoridades, partidos, coligações que querem eventualmente acompanhar os trabalhos.